Olá, meu nome é Ícaro Peter, sou estudante de Ciências Biológicas na UFBA do sexto semestre e sou membro do Laboratório de Taxonomia e História Natural de Amfíbios. Irei apresentar sobre o meu plano de trabalho PIVIC, Fundamentos em Taxonomia, Curadoria e Manejo da Coleção de Amfíbios do Museu de História Natural da Universidade Federal da Bahia, tutorado pela mestre Alana Magalhães e orientado pelo doutor Marcelo Napoli, como parte do projeto Amfíbios da Bahia, Taxonomia, História Natural e Estrutura de Comunidades. Tive como objetivo investigar a representatividade da coleção de anfíbios do MHNBA para o Estado da Bahia e obter noções de taxonomia, práticas laboratoriais e cuidados com a coleção. Amfíbios são divididos em três ordens, Anura, representada pelos sapos, rãs e pererecas, Caldata, representada pelas salamandras e Gimnofiona, representada pelas cobras cegas. Porém, na Bahia, só temos representantes de Anura e Gimnofiona. A coleção de anfíbios do MHNBA, uma das maiores coleções do Nordeste, possui mais de 21 mil exemplares, distribuídos em 247 espécies de anfíbios. Dessas espécies, 168 apresentam ocorrência para o Estado da Bahia. A lista mais atual das espécies de anfíbios presentes na Bahia apresenta 219 espécies, dado levantado pela nossa equipe de laboratório e ainda não publicado. Esses dados mostram que a coleção do MHNBA tem aproximadamente 76% das espécies com ocorrência na Bahia. Dos 417 muniches e pibos baianos, a coleção apresenta registros de anfíbios para 135, com maior esforço de coleta no litoral do Estado e em algumas regiões interioranas, como a Chapada Diamantina. Para que os animais sejam depositados na coleção e tornem-se testemunhos da biodiversidade, nós precisamos ir a campo coletá-los. Os anfíbios são um grupo de vertebrados que vivem associados a corpos d'água e apresentam maior atividade no período crepuscular ou noturno. Devido a isso, a equipe de coleta se direciona a locais que apresentam esses corpos d'água, como brejos, lagos, riachos, rios, poças ou até mesmo locais com vegetações que retém umidade, como a Serrapilheira e Bromélias. Para se coletar um anfíbio, é necessário possuir licença de coleta. Não devemos coletar e sacrificar esses animais sem termos de um propósito científico e acadêmico para isso. A equipe do laboratório se preocupa com o bem-estar do animal e reconhece que basta apenas um número mínimo de indivíduos por espécie para que se tenha o testemunho da biodiversidade local. A forma de coleta mais utilizada é a busca ativa e ou visual, onde o grupo de coletores buscam os indivíduos que estão cantando para facilitar o contato visual e captura. Os indivíduos coletados são eutanasiados e fixados para posteriormente serem depositados na coleção. Cada indivíduo recebe um número de identificação e seus dados obtidos durante a coleta são informatizados no software desenvolvido pelo professor Marcelo Napoli, o CADZO. Extraímos diversas informações de apenas um único indivíduo, como por exemplo a coordenada da localidade, nome dos coletores e os dados do ambiente em que foi coletado, como umidade relativa do ar, temperatura, tipo de vegetação a qual o indivíduo estava associado, se haviam outras espécies no mesmo local e quais eram estas, se estava chovendo na noite da coleta ou se choveu na noite anterior, dentre outras variáveis ambientais. Nossa equipe também obtém a gravação do canto, a mostra de tecido do indivíduo e fotografia em vida, para que se utilizem em trabalhos posteriores, como de genética e bioacústica. Com base no número de exemplares depositados na coleção de anfíbios do MHNBA, observamos oito famílias como principais para o Estado devido a sua alta representatividade. prexcefalídeo, que contém dois gêneros e ambos ocorrem na Bahia, bufonídeo, que possui 52 gêneros e três deles ocorrem no Estado, chagastorídeo, que contém 20 gêneros, dos quais dois ocorrem na Bahia, ilídeo, que possui 48 gêneros, dos quais 14 ocorrem no Estado, leptodactilídeo, que apresenta 13 gêneros, dos quais 7 ocorrem na Bahia, microelídeo, que contém 57 gêneros, dos quais 5 ocorrem na Bahia, odontofrinídeo, que apresenta 3 gêneros e todos ocorrem na Bahia, e filomedusídeo, que apresenta 8 gêneros, dos quais 4 ocorrem na Bahia. As coleções zoológicas, além de apresentarem testemunhos da biodiversidade, também representam herança cultural, testemunhando a história da sociedade e registrando a biota que vem sendo descoberta com o passar dos séculos por gerações de cientistas, o que nos ajuda a perceber o imensurável valor que tais coleções agregam para a sociedade, não somente cientificamente, como também culturalmente. Para saber maiores informações sobre a coleção de anfíbios, entre em contato com o curador, professor Dr. Marcelo Napoli, no e-mail anfibia.ufba.br